Foram 34 reuniões deliberativas, 28 audiências públicas, 132 projetos aprovados e 4 sabatinas de indicados para agências reguladoras. Entre as principais matérias, o presidente da comissão destacou o parto humanizado no SUS e projetos que já foram sancionados pela presidente Dilma Rousseff, como o Estatuto da Juventude, o que garante aos usuários de planos de saúde o direito à quimioterapia oral em casa e a proposta que obriga o SUS a realizar cirurgia plástica reparadora da mama nos casos de câncer. O financiamento da saúde mereceu atenção especial da comissão. Nós aprovamos aqui os 18% da receita corrente líquida. A comissão de assuntos sociais teve um papel importante nessa discussão, até para pressionar o governo a ter uma proposta que foi essa de 15%. O senador lembrou temas importantes que foram debatidos em audiências públicas. Os debates da doença falciforme, liberação de remédio para câncer de medula rocha, esta é disparada uma das comissões que mais realizou audiências públicas, fez a exceção general e que teve quórum, quase sempre quórum para a deliberação de projetos terminativos.